Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 16 de junho e vamos para mais uma aula de história. E a nossa aula de história hoje continua falando acerca da cultura afro-brasileira e a tradição oral. Bom, a nossa aula está lá na página 26 do livro de história. Vamos lá? Agora, todo mundo sabe que a oralidade é fundamental, a fala é fundamental para que as culturas africanas se mantivessem vivas em locais distantes do continente africano. E o Brasil é um país que recebeu muitos africanos. Todos nós conhecemos essa parte da história. E os africanos fazem parte da construção da sociedade brasileira. As histórias, essas histórias, elas eram passadas de geração em geração. Então, os descendentes africanos que nasciam aqui no Brasil, eles aprendiam sobre a sua cultura, eles aprendiam sobre o seu povo, sobre o seu país de origem, através da oralidade, da fala, das histórias contadas oralmente. Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos fazem parte da história e da formação da cultura brasileira. Ao se misturarem com aspectos da cultura de outros povos, como dos europeus e dos grupos indígenas, formaram-se, então, a cultura afro-brasileira. A congada, ela é um exemplo da cultura afro-brasileira. Trata-se de um folguedo que começou a ser praticado pelos escravos, né? Há mais de 400 anos. Essa festa mistura parte da cultura africana com a religiosidade católica trazida ao Brasil pelos portugueses. E aí, na página 26, você vê uma apresentação de grupo de congada em culto a São Benedito, em Antonina. Essa foto, ela foi tirada em 2017, tá certo? Então, dando continuidade, nós vamos para os mitos dos povos indígenas, tá certo? Os mitos são muito comuns em diversas culturas. E das indígenas, não seria diferente os nativos aqui do Brasil. A primeira maneira de ensinar os saberes do grupo, as novas gerações, é por meio da fala. Se dava por meio da fala. Então, gente, daí a gente percebe que a fala, ela é uma ferramenta muito importante para a comunicação. E que uma boa comunicação, ela se dá através da fala. Ao narrar em mitos, os indígenas explicam o surgimento do universo, do dia a dia, da noite, da morte, da vida, do amor. E até mesmo da origem, ou seja, da origem de alimentos como o milho, o guaraná, a mandioca. E a gente já viu, já estudamos acerca desses mitos em sala de aula. Com certeza, no terceiro, quarto ano, vocês já viram acerca desses mitos. Então, por terem maior conhecimento das tradições de seu povo, são geralmente os líderes. O cacique, o xamã e o pajé. Ou as pessoas mais velhas da comunidade indígena que se encarregam de compartilhar as histórias com os demais indivíduos. E aí nós temos na página 27, no Saiba Mais. O que esse Saiba Mais vai trazer para nós? Ele diz o seguinte, que os povos indígenas também expressam valores, histórias e a maneira que compreendem o mundo por meio de pinturas corporais. Muitas dessas pinturas são inspiradas em elementos da natureza, como plantas e animais. Esses desenhos podem representar a etnia que pertence a determinado momento da vida do indivíduo, como o casamento, o luto, o nascimento, o nascimento do filho, a primeira menstruação, entre outras coisas. Ou a condição dele na sociedade, né? Se é solteiro, se é casado, li. Então, meus príncipes lindos e minhas princesas velhíssimas, eu quero que vocês respondam a página 28 do livro de história. E a gente se encontra na próxima semana para mais aulas de história. Beijo no coração de vocês. Tchau! Tchau!